Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o míssil CE-802A, um míssil antinavio que a China recentemente vendeu e instalou nos navios de guerra da Venezuela. Se você quer mostrar o seu apoio e incentivar o canal, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, e se ainda não está inscrito, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Como já referi em muitos vídeos aqui no canal, os mísseis antinavio são armas muito letais, e que demonstraram muito bem a sua eficácia em 1982, quando muitos navios britânicos foram danificados ou mesmo afundados por mísseis antinavio de fabricação francesa disparados pelos argentinos. Por voarem muito baixos sobre as ondas, só são detectados pelo navio-alvo quando já estão muito próximos, e mesmo mísseis antinavio subsônicos como o Exocet francês oferecem menos de um minuto para que uma tripulação possa reagir. Por isso, o país que opera mísseis antinavio modernos estará sempre em clara vantagem no eventual conflito. A Venezuela, como está cada vez mais isolada nas Américas e na Europa, está se voltando cada vez mais para a China, a Rússia e o Irã, países com os quais o regime de Nicolás Maduro compartilha uma certa afinidade ideológica. Com os venezuelanos, apesar de passarem por uma gravíssima crise econômica, adquirindo desses países armas e equipamentos militares muito caros e avançados, com destaque para radares chineses de última geração e, mais recentemente, mísseis chineses antinavio. O míssel em questão é o C-802A, a versão de exportação do YJ-83, um míssel que começou a ser operado pela China no final dos anos 90. De acordo com aquilo que se sabe, essa versão tem um alcance de 190 quilômetros e uma velocidade que ronda os mil quilômetros por hora, armado com uma ogiva explosiva de quase 200 quilos e guiado até o alvo por um sistema de navegação inercial, com o radar se ativando na fase de aproximação para garantir o impacto preciso. Acredita-se que se trata de uma evolução do YJ-8, um míssel desenvolvido no início dos anos 90 e que é, em termos práticos, uma cópia quase exata do MM-38 Exocet francês. De acordo com algumas fontes, o Irã capturou alguns mísseis Exocet do Iraque durante a Guerra Irã-Iraque nos anos 80, com os iranianos fazendo engenharia reversa desses mísseis e vendendo alguns para a China que também fez o mesmo, com o resultado, no caso da China, sendo o YJ-8. Como os chineses, historicamente, sempre tiveram dificuldade em desenvolver motores a jato e como nos anos 90 essa dificuldade era ainda maior, algumas fontes referem que a China adquiriu, também por intermédio do Irã, motores franceses microturbo TRI-60, um motor a jato relativamente simples e barato que muitos países usam para equipar drones e mísseis. E foi com base no motor francês TRI-60 e na experiência adquirida na engenharia reversa do MM-38 Exocet e na construção do YJ-8 que a China desenvolveu o YJ-83 no final dos anos 90, com o alcance e uma capacidade de carga bastante superior ao YJ-8, equiparável à versão MM-40 do Exocet. E foi com base nesse mísseis que os chineses desenvolveram o C-802A, a versão de exportação equipada com o motor francês TRI-60-2, um míssel capaz de ser lançado a partir do mar, do ar e também de terra. E foi esse o míssel que a Venezuela adquiriu da China, usando-o para armar os navios de patrulha Guai Keri, navios com 2.500 toneladas de deslocamento e um comprimento de 99 metros. A Venezuela afirma que os mísseis chineses já foram instalados nos seus navios, mas o vídeo que divulgou mostra, na verdade, um navio tailandês testando o míssel. Portanto, não se sabe se o míssel já foi instalado nos navios venezuelanos, mas sabe-se que a venda foi realmente realizada, e que os mísseis chineses já estão em solo venezuelano. E não se esqueça de seguir o canal também nas redes sociais, para se manter sempre informado. Os links do Twitter e do Instagram do canal estão aqui na descrição. Música 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 Música